E aí galera do meu canal do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Esse aqui é o Volkswagen Bora Ele tem airbag E a gente instalou o volante multifuncional aqui Vou mostrar o funcionamento para vocês Podem ver que a luz do airbag já apagou O iluminação Funcionando perfeitamente E vou mostrar aqui os comandinhos do som funcionando aqui Volume menos Rádio para frente Rádio para trás Aqui atende telefone Aqui é o source DVD, Spotify, Bluetooth TV, source, mode A mesma coisa Aqui pode ver que troca as rádios manuais O do meio é o mute Que é o ATT Praticamente já tendo o som no zero O menu FM1, FM2, FM3 e AM E no USB funciona para vídeo, foto e música No pendrive E é isso aí galera Ficou bem legal É um Bora bonito aqui E faltava só isso para poder Era a cereja do bolo Para deixar o Bora bonitão Esse aqui é o volante que tinha É um volante simples Já dá um diferencial Já colocando o volante multifuncional E é isso aí galera Para quem quiser saber mais do nosso trabalho Vou deixar na descrição do vídeo O WhatsApp Telefone fixo da loja Que a gente puder ajudar Estamos à disposição Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo